Bellware conversível, 1956, ficha técnica, preço, foto, desempenho e consumo. Configuração, Chevrolet Bellware, carroceria conversível, ano 1956, cor vermelho. O modelo faz parte da segunda geração, que chegou às concessionárias em 1955, já oferecia opção para motor 4.3 V8, e pela primeira vez uma gama maior de versões, desde a entrada até as mais caras top de linha. O GM Bellware produzido entre os anos de 1955 e 1957, são os modelos mais procurados por colecionadores nos Estados Unidos. No Brasil, durante a década de 1950, foi largamente importado uma parceria do governo federal brasileiro que enviava para os Estados Unidos sacas de café, e o governo norte-americano como parte do pagamento. Realizou uma parceria com a Chevrolet, e enviava para o Brasil modelos Bellware. As importações por aqui eram intermediadas pela empresa Brastempis e Brasmotor, a mesma que iniciou as importações do Volkswagen, Fusca e Kombi. Desempenho. Estabilidade. O conjunto carroceria, chassi e suspensão, era considerado atualizado para a época. Porém, uma suspensão muito macia e um sistema de direção hidráulica pouco preciso era sempre bom ficar atento em curvas de alta. O motor, o motor Chevrolet Assemblade V8 de 172 cv, era de manutenção descomplicada, porém o custo das manutenções de um modelo zero quilômetros, só estava ao alcance da classe alta. Câmbio. O câmbio três marchas era eficiente de engates precisos, mas exigia constantes manutenções preventivas na alavanca de engates. Retomadas e ultrapassagens. Mesmo sendo um modelo de grande porte, que aparentava pesar muito, o conjunto tinha apenas 1.558 kg, com um robusto motor de V8, era eficiente e seguro. Consumo, para o motor 4.3 a gasolina de um modelo de grande porte, 3,5 km por litro na cidade estava dentro do esperado para os padrões da época. Ficha técnica. Carroceria, cupê, porte, grande, portas, 2, motor, Chevrolet 4.3. Cilindros, 8 em V, válvulas por cilindro, 2. Posição, longitudinal, combustível, gasolina. Potência, 172 cv, peso torque, não informado. Cilindrada, 4.344 cm³, torque máximo, 34,8 kg frossa metro. Potência máxima, 4.400 rotações por minuto. Tração, traseira, alimentação, carburador Rochester 700, 8388. Direção, hidráulica, câmbio, automático com alavanca na coluna de direção, embreagem, conversor de torque. Freios, freio a tambor nas quatro rodas, peso, 1.558 kg. Suspensão dianteira, coio springs, suspensão traseira, feixe de mola semi-elíptica, de Dion Maxley. Comprimento, 5.117 mm, distância entre eixos, 2.921 mm, largura, 1.854 mm, altura, 1.499 mm. Aceleração de 0 a 100, 15,5 segundos, velocidade máxima, 185 km por hora. Consumo, cidade 3,5 km por litro, estrada 6 km por litro. Tanque de combustível, 66 litros. Preço atualizado aproximado, 485 mil reais. Preço atualizado aproximado, se refere apenas a uma estimativa, de quanto o carro custaria hoje 0 km na concessionária, não possui nenhum parâmetro real do mercado atual. Motor Tudo, somos todos um só.